Música Gente, olha quem tá aqui comigo, essa poderosa Giovanna Eubank Gente, olha quem tá aqui comigo, essa poderosa Soninha que todos amam E aí, meu amor? Ela que tá falando isso, hein? Ah, é verdade, você sabe que todo mundo te ama Eu quero saber sua relação com o Carnaval Olha, a minha relação com o Carnaval começou, na verdade, Soninha Quando eu conheci o Bruno, que faz oito anos, né? Antes disso, eu não tinha relação nenhuma com o Carnaval Eu sou paulista, então eu e minha família sempre viajava pra fora Longe da folia E quando eu conheci o Bruno, o Bruno falou Você não conhece o Carnaval Você nunca foi na Sapucaí Você nunca foi pra Salvador, vem comigo E aí que eu comecei a entender o que era essa magia do Carnaval E olha como é que eu tô hoje Vê se eu não entro no clima mesmo Gente, essa linda não é só aqui não Olha isso aqui Ai, obrigada Na quinta essa semana, olha aqui, ó Ela e a Claudinha Leite Não é? Olha, gente E é uma loucura É uma loucura porque, ó Eu fui de virginiana Eu fui de virginiana A Claudinha foi o quê? Foi de aquário ou câncer? Ela é câncer Câncer Só que, na verdade, nós parecíamos do signo de gêmeos É Né? Porque fomos de gêmeas Isso foi muito engraçado A gente foi praticamente igual Agora, se vocês quiserem saber mais Essa revista está nas bancas E ela tem duas capas Na frente, a nossa pretinha Amor, nossa preta maravilhosa Preta, te amo Amor, amor, amor Me abraça Me beija, me laça Uhul A chiclete é dela, né? E na frente, aqui, o trio maravilhoso, ó Claudinha, Thaís, Thaújo Thaís também Meu Deus do céu Ela estava um espetáculo Todas lindas Todas, todas Todas Bom, o que você está achando do nosso camarote Quem é o Globo? Gente, eu estou achando muito maravilhoso Porque é que vocês não estão vendo aqui o lugarzinho que a gente está É um lugarzinho super VIP Que tem uma comidinha ali Eu falei, gente, que carnaval é esse que eu nunca vim? Estou adorando E aqui dá para a gente assistir bem os desfiles Daqui a pouco tem Ivete Acho que está todo mundo muito ansioso para assistir a Ivete entrando, né? Então, meu amor, aproveite que o carnaval é seu Obrigada, obrigada Um beijo para todos daqui, hein? Tchau, gente E se divirtam